Dentro Quero Estar Da Sala do Trono Jesus, Jesus Pra onde eu irei Se só Tu tens a vida Jesus, Jesus Nada temerei Se Tu estás comigo Mestre Santo é o Teu nome Tudo que há em mim É somente Teu Meu Mestre Te adorar é o meu prazer 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 Te adorar Te adorar Te adorar Abrigo seguro Meu lugar secreto Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu prazer Tu és o meu Pai Nada temer Nada temerei Se Tu estás comigo Meu Mestre Meu Mestre Santo é o teu nome É o meu prazer É o meu prazer Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu prazer Amigo seguro Meu lugar secreto Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Em Ti tenho vida Tenho alegria Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia 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 Digno de louvor Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia 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 Digno de louvor Aleluia Aleluia Legenda Adriana Zanotto